O mais simples possível para ir para o armidregue, que é tirar a mão dele circulando para levar para mim. Então, o que eu vou fazer? Tiro, circulo e boto a mão no sovaco dele para andar para frente. Ele vai vir comigo, não vai precisar resistência. Botou aqui, foi. Botei eu para ele. Ele botou, fui eu. Atrapalha aí, Carol. Ele foi de novo. Galera, uma vez para cada um primeiro. Vai acontecer de os dois para aqui e ele ficar se olhando. Mas aí, né? Acontece. Eu vou chegar, ele vai me esperar, eu vou sair rapidinho, eu vou chegar de novo e vou baixar atrás dele. Não é o armidregue agora, ele vai botar o escudo e vai tentar levantar. E eu vou empurrando, beleza? Vai ser um minuto sempre o mesmo embaixo. Depois vai trocar o que ele está fazendo. Vou chegar, vou sair rapidinho para testar se a perna dele não cai. Vou voltar, vou baixar. Quero que vá para cima mesmo. Principalmente desses aqui, ó. Cadê? Ali. E tu também. O Zé Uza. O Zé Uza. Tem algum Uza aqui? Não, né? O Uza não veio hoje. O Uza devia estar aqui. Beleza, entenderam? Um, dois. Arve drag. Quando a gente senta. O que eu tenho que cuidar aqui? Carvalho está aqui e ele vai baixar minhas pernas. Vou subir junto com ele. O que a gente viu essa semana, né? De não subir para esse lado, não fazer? Aqui eu estou muito mais atrasada, tá? Então o que a gente vai fazer? Tensionar bem o abdômen para quando ele me baixar. Eu ir junto. Todo mundo tem um lado, né? Então a minha perna já abre automaticamente para o lado que eu vou fazer. E é muito difícil eu fazer o outro lado. Quem quiser fazer para os dois lados, show de bola. Quem não quiser, não tem problema. Beleza? Ele me baixou. Já boto a mão no chão. Boto a mão lá no sovaco dele. Não gosto de pegar muito embaixo, não sinto que tem firmeza nessa pegada. Ainda mais para mim que tem a mão menor, normalmente, do que o braço das pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou fugir o quadril para o lado para abrir espaço para o Carvalho cair aqui na minha perna. Beleza? Foi. Eu gosto de fugir dessa perna. Não gosto de deixar o gancho lá dentro. Meu jogo. Não sou uma pessoa que pega muito costas. Pelo menos não atualmente, é o que eu estou estudando, pretendo mudar isso. Mas não pego muito costas. Então eu gosto de jogar aqui do lado dele para capotar o Carvalho depois, para trabalhar estrangulamentos, para fazer ele virar diferente para mim, para um domínio de 100kg. Mas vai da preferência de cada um. Quem quiser trabalhar costas, pode trabalhar. O que eu vou dar mais de foco aqui? Puxa. Puxa. Eu tiro meu pé. Uso muito bem o peso no quadril dele para fazer ele andar, para jogar atrás dele. Quem quiser pegar costas, vai pegar. O que eu vou fazer? Joelho. Pé. Capotando o Carvalho para frente. Vou subindo nele. Aqui ele tem duas opções. Ele pode virar para mim ou ele pode começar a tentar jogar de lado. Vou capotando o Carvalho, atropelando mesmo, como a gente fez nas... Como é que fala? Boiadeira? Boiadeira. Boiadeira. Como é que é? Boiadeira. Eu sempre tive um L que nunca consegui pronunciar no meio, tá? Mas é isso aí. Vocês sabem, olha. Eu gosto de ir montando daqui. Para ir lá para cima. Beleza? Mais uma vez. Essa é a minha ideia. Quem quiser ir para as costas direto, pode ir. Então, Carvalho baixou. Boa. Beleza? Galera, o que que eu vou dizer para vocês? Tentem dar nesse drill, finalizações que vocês se sintam confortáveis fazendo. quer ir pro armlock, pede pro colega dar o incentivo do armlock quer fazer estrangulamento, pede pro colega dar o incentivo do estrangulamento pra vocês tá, vai ser um drill que eu tô dando início pra vocês o final, vocês que vão decidir e a gente vai passando nas duplas e vai conversando sobre a posição beleza? vai ser dois minutos pra cada um justamente pra vocês terem mais tempo pra fazer tá, não precisa ser corrido achem o tempo de vocês na posição, pra conseguir trabalhar bem alto, show? quem tá com as crianças mesma coisa, eles fizeram esse treino esses dias de tarde, eles sabem o que fazer eu acho, eu espero beleza? todo mundo entendeu? um, dois eu gosto desse gancho, mas eu tenho muito medo de usar ele, porque eu sinto que qualquer esticada de perna que o cara dá que não pode machucar o meu joelho mas dá pra usar o que eu acho, o que eu recomendo pra usar o wizard pra pegar as costas que é esse gancho do gancho aqui atrás que essa pessoa tenha conturrilha mais fina que a minha senão não vai encaixar o meu pé tá, eu vou ter que botar ele sentado no meu colo então eu vou pegar lá do outro lado e vou empurrar aqui o braço dele às vezes eu não consigo empurrar, porque eu pego um pouco de apoio, eu boto a minha mão no chão vai esticar esse cara e traz ele pra cá não deita no chão usa o wizard sentado, tá? voltou lá o que eu prefiro? como eu sempre termino aqui, pra eu pegar as costas eu não vou voltar e colocar o wizard eu gosto de vir aqui do outro lado entrando esse joelho eu vou pegar o joelho pra dentro bota esse pé aqui traz ele assim um pouquinho mais de... de... força mas... não força de fazer força mas eu vou dominar um pouco mais esse cara pra trazer pra cima de mim então, boto quadril com quadril enfio meu joelho aqui nele, ó caramba, pode fechar um pouquinho mais normalmente vai ter... vai tá um pouquinho mais fechado aqui e eu vou cavocar esse joelho vou trocar minha base eu tava com o joelho mais próximo levantar no chão e esse que levantar eu vou virar pra ele, ó ajoelhando esse e levantando o outro porque eu quero botar esse pé aqui pra dentro pra torcer o joelho dele pra fora e obrigar ele a ceder, tá? aqui eu vou botar uma mão por dentro e uma mão vai ficar esse braço aqui, ó vai ter que apertar no cabelo pra baixo como se eu tivesse colocar ele em rolamento, beleza? depois eu vou começar a me ajustar nas costas eu nem com... esse meu ganjo aqui, ó ele nem entra tanto e quando ele entra eu tendo a abrir muito o meu joelho e aí eu perco um pouco de domínio então eu deixo ele aqui em cima e fecho na pessoa o que que eu gosto de fazer daqui, ó estrangulamento simples por isso que eu nem boto esse gancho porque eu vou usar o meu pé de pêndulo, ó pra forçar pra baixo eu puxo a bola dele e boto o meu ombro atrás da cabeça do João aqui fazendo pressão pra baixo eu uso o meu pé de pêndulo eu uso o meu pé de pêndulo pra justamente ir pra cima dele, ó e aí vou cá, vou cá, vou cá, achei o joelho que tá lá embaixo eu já aproveito pra botar o gancho e dominar aqui embaixo tô com essa pegada essa... essa esgrima aqui impedindo que ele gire novamente e já vou entregar a gola pra ele vai chocando faz pressão pra baixo, tá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto